Um jovem de 24 anos foi morto por dois criminosos na zona rural de Vilhena, no Cone Sul. Segundo informou a Polícia Civil, Leandro da Silva foi enforcado, esfaqueado e golpeado com pauladas na cabeça pelos suspeitos. Um dos criminosos que participou do crime foi preso pela Polícia Civil de Vilhena. O suspeito tem 22 anos. Ele em depoimento confessou ter matado Leandro com a ajuda de um comparsa. Ainda de acordo com as informações, ele matou a vítima enforcada, enquanto essa sofria golpes de faca pelas costas. Depois de Leandro já estar desacordado, a dupla passou a dar pauladas na cabeça da vítima. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 22 anos foi encontrado em um sítio de Vilhena, no final da tarde de quarta-feira. O outro suspeito do homicídio não foi localizado. A motivação do crime ainda não foi divulgada e a Polícia Civil de Vilhena vai seguir com as investigações.